Fala pessoal, tudo certo? Esse aqui é o canal do Sneakers BR aqui no YouTube. Caso você não nos conheça, não saiba nossos nomes. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Gerson. Hoje é dia de mais um unboxing review da Reebok. Novamente uma colaboração aí da marca. E dessa vez uma colaboração que pela primeira vez desembarca aqui no Brasil com pelo menos dois integrantes, duas coloes de um mesmo tênis. É isso aí. Essa é a primeira vez que aparece também no nosso canal. Essa marca parceira da Reebok. E, bom, a caixa já é bem diferente. Vocês podem ver aqui, né? Tanto visualmente quanto na forma de abri-la. Então vamos abri-la e aí a gente comenta sobre tudo isso. Vamos. Tem que abrir ela aqui na vertical. Então você tira uma das partes brancas. É original. Aqui a seda. Os tênis vêm empilhados. E são esses caras aqui, ó. O Reebok Trail Theory da Pierre Moss. Conhecido também como experimento número 4, né? É isso aí. Experimento número 4 porque a Pierre Moss trouxe vários outros modelos já de parceria com o Reebok. Começaram a trabalhar junto em 2018. Sim. É isso? Com o GMAX. Que inclusive apareceu no Brasil. Foi vendido na loja online da Reebok. Foi pra sale. Mas a gente não recebeu ele, não foi muito falado. Ficou lá meio esquecido ele até com algumas peças de vestuário que foi lançado pelas parceiras. E aí outros experimentos vieram no decorrer aí de todo esse trabalho em parceria da Reebok com a Pierre Moss. E se você não conhece a Pierre Moss, ela é uma marca que nasceu em 2013. Pela mente pensante do Kerbito. Kerbito, o Kerby Jean Raymond. Um cara que nasceu ali em Nova York. Então é um estadunidense. Mas no seu sangue também tem um pouquinho ali de Haiti, né? Ele tem ascendência haitiana. Então é um cara que tem isso ali, as questões culturais do país de seus pais. Eu não sei se são os dois de lá. Então ali naquela região ali central das Américas, né? Ali no Caribe. E é um cara que vem se destacando aí nos últimos anos, né? Como você falou, a Pierre Moss surgiu em 2013. Mas pelo menos aí nos últimos cinco anos, acho que dá pra colocar. Ela foi progredindo de uma forma bem considerável, né? Então dá até pra gente já comentar. Acho que uma das últimas coisas que o Kerbito alcançou foi o cargo de vice-presidente de direção criativa da Reebok. O que isso significa? Significa que tudo que sair pela Reebok aí, a partir de 2022, né? Porque parece que os trabalhos dele só serão vistos de fato a partir de 2022. Tudo que a Reebok for lançar passará pelo crivo dele, né? Isso aí. Então o cara foi de parceiro para a parte integrante do board que toma as decisões da Reebok. E é muito importante porque ele é um cara que tem uma postura muito legal, né? Ele se coloca à frente da marca dele fazendo os produtos. E o cara que também socialmente tem um papel sempre muito importante. E a Reebok mesmo fala que gosta de trabalhar com ele pela forma que ele se impõe. Não que é um cara que faça as imposições, mas a forma que ele trabalha junto com a Reebok é muito boa. Tanto que rendeu a ele esse cargo dentro da Reebok de diretor criativo. E a gente tá falando aqui dos tênis, mas a Pierre Moss em si e junto com a Reebok, ela traz além dos tênis, né? É uma pessoa de roupa muito grande, uma linha bem completa. Tem vestido, tem boné, meia, jaqueta, calça, camiseta. Então se você procurar pela Reebok e Pierre Moss no nosso site, que é o www.seekersbr.co, você vai encontrar todas as colaborações que eles já fizeram, inclusive essa última que tá aqui na nossa frente com esse experimento número 4. É, o Kirby, ele tem, como a gente falou, se destacado principalmente entre os designers, os estilistas negros. Ele gosta de exaltar muito isso, a forma como ele tem tentado fortalecer a comunidade de criativos negros, e vamos dizer assim. Mas ele não se limita só a isso, ele acabou até de fundar uma espécie de um coletivo, uma instituição, que chama Your Friends in New York, que visa muito isso de fortalecer mesmo a comunidade de pessoas que, geralmente, não teriam muita, realmente, relevância, tanta visibilidade no mercado em que ele convive. Inclusive, eu tava vendo, uns tempos atrás, um reality show desses de novos estilistas, e o Kirby é um dos jurados convidados em um momento, e no momento de decisão de tirar, de eliminar alguém ali na disputa, ele justamente se impõe, porque ele acha que não é justo o que estão fazendo com uma dupla lá, que eram duas mulheres negras, que não viviam, pelo que eu lembro, elas não viviam exatamente das coisas da moda, elas não conseguiam investir tanto o seu tempo por várias questões, e queriam chutar elas, e ele bateu o pé e falou, eu não acho justo que a gente faça isso, enfim. É um cara que, ele se preocupa muito com essa questão de justiça social, e inclusive, quando ele foi coroado, né, com a vice-presidência de direção criativa da Reebok, ele fala isso, né, que ele quer ter a oportunidade de colocar algumas questões sociais mais em pauta dentro da marca, fortalecer mesmo, né, deixar um pouco mais evidente esse tipo de coisa nas suas criações. E a gente vê isso até nas fotos de divulgação da P.R.Moss também, né, eles tentam fugir um pouquinho do que seria o padrão das fotos de divulgação, até a estética das próprias roupas, né, as estampas que eles usam, ele dá aquela flertada com padronagem ética, com algumas outras estampas, embora não fique evidente na roupa a padronagem, ele é um cara que deixa isso evidente no discurso, então, é muito importante, a gente conversa, postou nos bastidores aqui até disso, de que é um cara que é diferente de muitos outros que parecem fazer alguma coisa, ele é um cara que, mesmo que não pareça, ele faz de verdade e deixa isso claro na postura dele, então é... Então, pra mim, um dos pontos altos do trabalho dele nos últimos anos, não é necessariamente uma coleção nem nada, mas foi no Met Gala, que ele chegou no Met Gala junto com a atriz, ela é diretora, acho que também, a Lena White, acho que fala, e os dois estavam meio que com um smoking, né, alguma, não sei qual que é a diferenciação exata aí, mas eram ternos, smokings, que eram meio que uma risca de giz, mas o que chamava mais atenção era o bordado nas costas e, principalmente, os aviamentos, então, as abotoaduras aqui, que ficavam na manga, tem os punhos fechados, os botões, que estão na parte frontal, eram botões com o rosto de alguns grandes nomes da música e das artes, que são negros, então, até peguei minha cola aqui pra não esquecer do nome de ninguém, então, tem o Tupac, tem o Nas, tem o Mick Mill, o Kendrick Lamar, o J. Cole, o Drake, o Nipsey Hussle, que na ocasião ainda tava vivo, se eu não me engano, e um último aqui, que o Instagram dele é diferente, aí eu não sei dizer quem é. Entrei na conta. Não dá, não dá pra ver. Na verdade, a risca de giz tem algumas frases, é... Want to live the fast life, we just in the traffic jam, enfim. Várias coisas que eu imagino que estejam ligadas às músicas, até, desses artistas. E, na parte de trás, tinha abordado Black Drag Queen Invented Camp. É, e no outro, Fix Your... Enfim, não tô... a gente vai deixar a imagem aí, que você consegue ler por conta própria. Mais fácil. Mas o conjunto era muito foda, então, os dois entraram ali praticamente iguais, esses detalhes realmente eram impressionantes, e os detalhes também são grandes aliados desses tênis aqui, né? Desses dois. Então, a gente tem duas cores aqui na nossa frente, esse que tá aqui na minha mão, ele tem uma base cinza, né, de match, com uso de couro branco, e aí a sola em um rosé. Se você não perceber, ele tem a entressola do Insta Pump Fury, com essa sola aqui, muito mais dentada, muito mais alta. E o Cabedal traz umas linhas, eu diria que linhas elétricas, né? Ah, então, ele tem um Cabedal praticamente novo, né? Novo, é. Então, apesar dele ter essa matrizaria, esse tooling, esse solado, que lembra muito do Insta Pump Fury, só que com essa pegada mais trail, que fica evidente até no nome, o Cabedal é quase que completamente diferente. Então, o Insta Pump Fury geralmente tem o Pump, então, aquele sistema que você aperta e ele ajusta, e ele aqui, ele tem como se fossem uns cadarços. Vocês vão conseguir ver, ó, ele tem aqui umas partes que fazem o ajuste, que tem um ajuste rápido, praticamente, né, muito comum justamente nos calçados, que tem uma pegada mais voltada ao montanhismo, as trilhas, né, pra você não ter que ficar parando e amarrando. Então, ele tem um ajuste rápido, e esse ajuste, esses cadarços, são cobertos por uma espécie de capa, né, por uma barraquinha, né, faz uma tenda por aqui. E como eu falei, os detalhes aqui moram realmente escondidinhos, né? Então, na hora que você abre essa tenda, tem uma frase aqui. Você conseguiu ler a frase, já? Sim. Significa? Você precisa deixar essa terra que você tá dando um rolê um pouquinho melhor pros seus, pras crianças que virão, né? Então, esse detalhe, quando eu li, eu achei legal, porque é meio que isso de, tipo, algo que a gente já viu até, por exemplo, no Superstar do Sean Uters, põe vários tênis que a Adidas tem feito com materiais veganos, com coisas que não prejudicam diretamente a natureza, que é isso, de saber que você não necessariamente vai salvar o planeta comprando um produto, principalmente. Mas isso, de deixar na sua cabeça isso de que é importante que a gente, no nosso dia a dia, tome algumas providências, né, pra que a gente deixe isso tudo aqui um pouquinho melhor pros nossos filhos, pros velhos, pros velhos não, pros velhos não vão curtir tanto. Mas, é, nossos netos, enfim. Até as pessoas que a gente não necessariamente convive, né? Mas, basicamente, isso é uma mensagem bem legal, que vem, como eu falei aqui, em todos os tênis, na lateral externa, vamos dizer assim, e uma assinaturazinha, que eu imagino que seja a do Kirby, né? É, eu também não tenho certeza dessa assinatura dele, mas o que eu tenho certeza é que a língua, ela é construída em três painéis diferentes. Então, tem essa parte que o Gui falou, que parece uma tendinha, tem um outro painel aqui, que é como se fosse um feltro. Um feltro com mesh, né, por trás. Um mesh atrás. E aí, a parte de baixo é o que ele traz mais próximo do Insta Pump Fear, né? Tanto na língua, quanto nesse painel traseiro aqui. Lembram um pouquinho, mas aí sai de cena toda aquela parte da bolsa de ar para entrar e se mexe, que fecha praticamente todo o contorno. E aí, aqui atrás, o Vector logo e o puxador com os detalhes da Pure Moss, que também aparecem na sola e aqui na caixa. Então, essa assinatura visual deles fica evidente em várias partes do tênis, assim como também aqui na tenda, que é Reebok by Pure Moss. Na tenda, na língua, né? Na tenda, é foda, mas parece uma tenda nessa língua. E aí, tem esses dois enxertos aqui de material meio emborrachado, que eu não sei o porquê. Eu até pesquisei um pouquinho. Acho que é uma questão de design só mesmo, né? Ele tem todo esse design meio futurista, meio geométrico. Então, tem essas linhas bem... Não sei nem como dizer exatamente, mas elas dão um... Me trazem muito essa sensação de algo rápido, de algo veloz, de algo futurista, sei lá, de viagem no tempo. Enfim, acho que... Não necessariamente combina com o trail, né? Mas acho que talvez complementa, né? A parte que mesmo que o tênis foi criado com essa estética trail, ele traz uma mensagem, ele traz essa parte que o Gui falou que lembra um pouquinho da corrida, que é do resgate do Insta Punk Fury, que não tá aqui em sua forma original. E, bom, cara, é um tênis que... Eu vou falar que, ao vivo, ele chega a dar uma impressão de ser maior do que é mesmo. Depois, calçado, ele é o tênis até que normal, assim. Ele é mais alto do que o do Punk Fury normal, né? Ele tem essa assada mais dentada, mas ele calçado, ele fica um tênis bem tradicional. Uma coisa que eu não tinha observado, mas que é bem legal, imagino que na sua família também, na direita, tem uma historinha, em que é o Kirby, obviamente, falando aqui, que ele não imaginou que ele chegaria a fazer um experimento 4, mas ele tava fazendo alguns conceitos e tudo mais, né, pra criar um novo produto. E, mexendo nos arquivos da Reebok, ele encontrou esse solado e ele achou que era uma boa plataforma pra ele criar algo. Então, ele fala, né, de como ele criou isso, basicamente, e agradece uma série de pessoas aqui. É bem legal. Então, ele fala de familiares dele, coloca textualmente o nome de vários deles aqui. Então, uma mensagenzinha bacana aí também. Um cara deixando muito claro mesmo as pessoas a qual ele é grato pra ele estar onde ele está, que podemos dizer que chegou bem longe, está chegando bem longe, né? Precisíssimo destaque. Acho que é isso. Essas são as duas colas que estão confirmadíssimas aqui no Brasil. Temos informações de venda, Gerson? Bom, não temos as informações ainda enquanto nós estamos gravando esse vídeo aqui. Mas, provavelmente, até o vídeo ir pro ar, as informações já terão chegado pra gente. E vocês vão lê-las aqui na descrição. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, também assinar o nosso canal e ativar as notificações. Procure por os NickersBR nas redes sociais. Então, Facebook, Twitter e Instagram vai clicar nosso conteúdo por lá. Assim também como o nosso site, que é o www.sickersbr.co, que está de cara nova e também engloba lá dentro o WSBR, que é uma categoria que fala sobre os pés pequenos, o Agrade Feminina, que você também pode ir direto com o WSBR.co. As meninas tem o Instagram próprio, também, que é WSickersBR.co.co. Então, procura lá, que você vai encontrar uma também bem caprichada que elas fazem, especialmente para vocês. Nós também estamos no mundo dos podcasts, então, procura no seu agregador de podcast por SBR Podcasts. Tem o Canção História, que a Thaís conta um pouquinho da história de alguns dos tênis e também tem o Padcast, que é a nossa rodada de conversas quinzenais. Ficaremos por aqui, voltaremos em breve. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e sem pular. E tchau. Tchau. Tchau.